Oi gente, olha que dia maravilhoso! E nesse dia eu posso trazer notícias para vocês. E eu fico muito contente porque eu vou falar do nosso amigo o Billy. Billy the Kid. Ele, nos últimos anos, ele se tornou um amigo particular meu. Com todas essas ideias para fazer o bem para o povo, eu acho fantástico. Fantástico! Sem pensar em si, sempre pensando nos outros, sempre presente nas mídias, sempre pensando o que mais ele pode fazer de bem para nós. Eu acho que está uma vez na hora de agradecer a essa pessoa fantástica que ele é. Escutam só coisa nova que ele tem na cabeça e eu acho assim, ele vai salvar o mundo. É, ele é o nosso Messias. Escutam só. Para combater a mudança climática, porque vocês podem ver, né? Nós estamos constantemente confrontados com a mudança climática, né? Os países ricos devem passar a carne para a carne 100% sintética. Ah, quando eu li isso, achei uma ideia fantástica. Assim, você pode salvar o mundo. O bilionário fundador da Microsoft, Bill Gates, atualmente a quarta pessoa mais rica do mundo e uma das poucas pessoas que usa só a riqueza dele para fazer o bem da gente, né? Argumentou em uma entrevista sobre o seu novo livro, Como Evitar Catástrofes Climáticas, que países ricos deveriam mudar inteiramente para uma dieta de carne 100% sintética. Consistindo inteiramente no que ele chama de proteína cultivada em laboratório. Ah, ainda bem, ainda bem que ele leva a gente nesse caminho, né? Saindo da produção natural de carne, né? Para uma produção em laboratório sintético de carne. Ah, uma coisa fácil. Você sabe, né? Que eu sou vegano. Eu adoro essa ideia. Ah, todos aqueles que comem carne vão começar a comer carne sintética. Ah, que ideia maravilhosa. Esse é Billy, hein, gente? Ele tem cada ideia. E sabe uma coisa? Ele tem o dinheiro para fazer isso. É. E com o dinheiro vem o poder. Ele tem o poder para fazer isso. É. Claro, gente. Ele se põe uma coisa na cabeça e vai em frente, né, gente? Ele não pergunta a gente. Não, não. Ele acha bom para o mundo e ele faz. Aí, como ele é o quarto mais rico do mundo, ele tem alguns amigos que também se encontram nessa escala de pessoas mais ricas, né? Mais, mais ricas e cada vez mais ricos. E o que nós vamos fazer com o dinheiro? Ah, o quê? O quê? O quê? Ajudar os pobres? Não. A gente vai ajudar o mundo? É. Tirar os pobres da pobreza? Não, 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 não. Nós vamos fazer isso diferente. Esse movimento, afirma Gates, supostamente ajudaria na luta contra a mudança climática. Através da redução dos gases de efeito estufa produzindo pela pecuária. Nossa, que ideia maravilhosa. Essa insanidade eletricista de tentar remodelar toda a dieta humana que existe desde que o homem descobriu o fogo, através de substitutos falsificados e cultivados em laboratório, é ambiciosa e sem precedentes para dizer o mínimo. Um dos principais obstáculos à adoração em massa tem sido tornar o sabor e a textura dos falsos substitutos tão próximos do real que a diferença não é perceptível. É. Vocês sabem, né? Muita gente pergunta assim para os veganos. Vocês comem também linguiça. Linguiça vegana. Mas como pode ter gosto? Na verdade, gente, o gosto faz um tempero, né? Nada mais. Nós, como somos veganos há muito tempo, nós optamos por comer o mais natural que seja. Quer dizer, a gente come, sim, produtos industrializados, veganos, com soja, com o tofu, etc. Mas, a maioria do que a gente come são verduras plantadas naturalmente, frutas, etc. Mas, você realmente consegue fazer uma carne de soja, por exemplo, que tem o gosto igual a carne, uma salsicha de carne mesmo, né? Isso fazem os temperos, certo? Isso, logicamente, com a carne sintética, hum, deve ser tão deliciosa, né? Só falta a textura, achar a textura, e aí põe os temperos, e aí, aí, tá aí, né? Não precisa mais animais, não precisa mais nada, os colonos, não precisa mais, né? Só para plantação de gãos. Pois é, gente, coisa boa, fantástico. Esse homem, esse homem, esse homem, olha, se eu pudesse, eu ia adotá-lo. É, de tão fantástico que eu acho. Ele me fala do coração. Goethe também abordou esse problema na entrevista, rindo, alegando que as pessoas poderiam se acostumar com o gosto estranho e antinatural da carne sintética. E se não o fizessem, os cientistas fariam com que ela tivesse um sabor melhor no futuro. É, hoje, com a ciência, né? Ah, você consegue tudo. Acho que todos os países ricos deveriam passar para a carne 100% sintética, disse Goethe. Quando perguntado, como os países podem ajudar a reduzir as emissões de metano da produção de alimentos? Você pode se acostumar com a diferença de gosto, e a alegação é que ele terá um gosto ainda melhor com o tempo, acrescentou ele. Isso realmente, eu acredito, vai interessar muito as pessoas, os jovens principalmente, os jovens que estão na rua, se manifestando contra a mudança climática, a favor da gente mudar, mudar a nossa vida por completo. Então, eu espero que justamente essas pessoas, essas crianças, amanhã comem a carne sintética. Porque eu acho assim, hum, não sei se isso pode ser uma boa, mas já que dois anos nós passamos e a gente viveu um certo experimento, né? Talvez ali no futuro nós também vamos viver um experimento. É, uns e outros vão experimentar e mostrar para nós se vai ter um resultado bom ou não. O filantropo e co-fundador da Microsoft disse à revista que esperava que a mudança para proteínas de origem vegetal ajudasse a reduzir as emissões de metano do gado. As empresas Impossible e Bionaut têm um roteiro, um roteiro de qualidade e um roteiro de custos, de custos que os torna absolutamente competitivos. Claro, hoje em dia é a competição e mais nada a conta, gente. Tem que ser competitivo, disse Goethe, referindo-se às conhecidas empresas de carne baseada em plantas. Em termos de escala, eles não representam um por cento da carne no mundo de hoje, mas estão cada vez melhorando mais. Então, eu fico muito contente, né? Porque provavelmente o tiozinho do Billy, ele provavelmente já entrou nessas empresas, né? Claro, porque por enquanto eles só tomam conta de um por cento do mercado. Mas daqui a pouco, talvez vinte por cento. E olha só, o Billy, o que ele não podia ganhar com isso? Isso seria uma fortuna, né? E uma pessoa que já tem uma fortuna e faz mais uma, tem duas fortunas. Ele fica mais rico ainda. E ele pode, assim, resolver mais problemas nossos. Problemas seu e meu. É porque ele tem mais condições ainda. Ah, eu acho maravilhoso. Eu torço por ele que ele consiga, né? E que amanhã talvez ele seja dono dessas duas empresas, porque vão fazer bem pra todos nós, né? E ele no meio disso, meu Deus, uma estrela no céu. De noite, assim, de vez em quando, de noite. Eu olho pra cima, né? Olhando a lua. Aí tem uma estrela, assim, bem clara, assim, nítida. Eu sempre penso assim, se é que é a estrela do Billy? É bem possível, né, gente? É bem possível que seja a estrelinha dele. Porque normalmente nós temos as estrelas das pessoas que já apareciam. Mas ele não. Ele é tão famoso, ele merece uma estrela durante que ele tenha vida. Pelo menos esse é o meu pensamento do fundo do coração. Billy, a gente ama você. Nós somos tão agradecidos pela sua força constantemente para melhorar a nossa vida. Gates disse à tecnologia Review que ele reconhece o argumento alternativo de que eliminar vacas é visto como uma abordagem impopular. Mas ele diz que os benefícios da proteína de origem vegetal valem uma mudança para alguns países. É, claro, né? Aqui ele tem aqueles, aquelas pessoas que são doidas, né? Pela mudança, mudança em tudo. Então agora é hora de colocar mais no mercado. Nós queremos mudar tudo aqui. Nós queremos que a gente não aceita mais o gás russo. Nós temos ou queremos mudar que todo mundo pode ser como é. Isso eu acho ótimo. O que é o grupo que fazem, que são o grupo pequeno aqui, que dominam o grupo maior e dizem o que é certo e o que não é. Não é? É uma vida fantástica que nós estamos pela frente. Em última análise, o prêmio ambiental é modesto, o suficiente para mudar o comportamento das pessoas ou mudar a demanda inteiramente através da regulamentação de seguidos. Para a carne, nos países de renda média e alta, eu acho que é possível. É, eu acho uma boa. Em vez de comer carne, alguns dos mais ricos loucos do mundo estão lançando as bases para que as massas estão falando da gente, né? Que eles veem como servos servindo seus caprichos. Comam uma dieta que consiste inteiramente de alimentos pobres em nutrientes veganos cultivados em laboratório. Quando falam do novo normal, né? Vocês lembram do novo normal? Sempre se fala ultimamente do novo normal, né? Há dois anos estamos falando diretamente. E agora, mais uma vez, o novo normal chegando de outro lado, né? De outro setor. Eles estão condicionando as pessoas a aceitar seu futuro onde não terão nada e serão felizes. Claro, claro. Vivendo em seus buracos e vivendo suas novas vidas como pessoas que não têm mais nada. A única questão é se vamos nos levantar como nossos antepassados e retomar nossas liberdades antes que eles acabam com a gente. Pessoal, pense um pouco nisso. Estou curioso pelos comentários seus e espero ler bastante. Até mais, gente. E um forte abraço. Mão no coração. Billy, você é e continua sendo o melhor. Ah, que paixão que nós estamos sentindo por você. Muito obrigado por tudo aquilo que você faz para nós. Nós precisamos apenas de você porque você sabe o que é bom para o nosso dia a dia. Forte abraço, gente. Até mais.